Robi Zap aí, Jodazinho, manda pra gente, vai, manda. Oi Caio, tudo bem? Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Ô Caio, me responde uma coisa, por sinceridade. Deus fez os céus e a terra, você sabe, seis dias. No sétimo ele descansou. Então por causa desse cansaço de Deus, criaram até religião hoje, que é o cansaço de Deus. Então ninguém faz nada naquele dia, porque Deus tá cansado. Então ele descansou, todo mundo tem que descansar também. Finalizando bem. Vendo lá, Deus só falando que haja separação, que haja filmamento, que aconteça e que age, foi acontecendo e surgiu todas as coisas. E tem algumas interpretações até que a gente vê Deus criando tudo no seu pensamento. um poder tão grande, que basta ele pensar, e após ele pensar, ele falar que haja e aconteça. E aí de repente a gente já vê uma interpretação assim de um Deus cansado. Outra coisa também. A gente vê, Deus amoroso, Deus de amor, Deus de paz, Deus de bondade, aquele Deus, um Deus que quer as coisas boas pra nós, que nos perdoa sempre. E nós sempre pisando na bola, pisando na bola, e aí sempre nos perdoando, nos ajudando, mandando bênção pros justos, pros injustos, mandando tudo e ajudando todo mundo. Por que tem pessoas que chegam na gente e insistem em dizer que Deus, ele vai irar, ele vai matar, olha, cuidado com Deus. Rapaz, tem cara que começa a falar de Deus, eu vou falar pra você. Eu fico com vontade de conhecer o diabo, porque eu acho que o diabo começa a ficar bonzinho. Olha, esse mundo é do diabo, é negócio do capeta, o dinheiro é do demônio, e o diabo, é rapaz, rapaz, eu tô quase pra ir pro inferno, hein? Aquilo lá que deve ser o céu, acho que tá ao contrário o negócio. Vai ter umas orientações de algumas pessoas que vêm orientar a gente, e a gente fica confuso. A gente não entende quem é bom e quem é mal. Você começa a ver um Deus cansado, um Deus irado, um Deus, rapaz, um Deus que o cara começa a falar, rapaz, o negócio fica esquisito. E aí? É bom ou ruim? É o que Jesus disse ou o que esses povos falam? O negócio tudo é errado, esquisito, ou eu tô errado? Se eu tiver errado também, vocês me perdoem. Ei, amigo, você sabe. Você sabe a verdade. É, cara. Todo mundo falando idiotice. Você sabe que Jesus é a verdade. Pronto, siga o que você sabe. Você não tem perguntas. Quem tem as certezas que você tem, de fato, só tem que seguir. Em frente, leia o evangelho de carreirinha e não perca tempo com as idiotices. Siga o que o evangelho, claro e simples, diz pra você. E não se ocupe de ficar fazendo as análises das loucuras à volta. Vocês pensam que eu fico pensando nisso o dia inteiro? Não penso não, não tenho tempo pra isso. Me mandam as maluquices de manhã cedo, sete horas da manhã. Até oito horas, eu já postei tudo. Depois eu brinco delas aqui, no início do papo de graça. A gente só faz gozação. Só isso. Acaba. Não tenho tempo pra isso, não penso nisso, até o dia seguinte de manhã. Loucura de igreja por aí. Ela tem tempo pra isso, tem tanta coisa sã pra fazer. Então, pare de perder seu tempo também, tá bom? Mas você é super engraçado. Na realidade, ontem mesmo, e todo dia, eu tenho dito aqui, ontem falando de Deus, dos deuses das religiões do livro, lembra-se que você estava aqui? Eu disse exatamente isso. Que esses deuses das religiões do livro estão fazendo o diabo se tornar uma figura cada vez mais atraente. É exatamente isso. Beijão pra você. Deus te abençoe. Tchau, querido. Manda mais. Você é engraçado. Vem me vê TV. O canal é você. Vem me vê TV. O canal é você. O canal é você. O canal é você.